Onde está teu amor, minha querida? Já não me beija como aquele meu rosto, teu sorriso já não tem tanta meiguice, sumiu de pressa a beleza do teu rosto. Hoje está tão diferente, vida minha e minha, me maltrata, me critica toda hora. Se não me queres, por que me faz padecer? É bem melhor que tu me mandasse embora. Sou escravo deste amor que te dedico, prisioneiro de um novo coração. Fico sofrendo por amar quem não me ama, sei que sou vítima de sua insinuação. Se não queres me amar, por que me incomoda? Deixo a saudade como minha companheira. É bem melhor sofrer na despedida, do que morrer de ciúmes a vida inteira. É bem melhor sofrer na despedida, do que morrer de ciúmes a vida inteira.